Fala galera, beleza? E hoje aí galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês, né rapaziada? E hoje, né rapaziada, com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, né rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês aqui o meu treino de pernas completo. Vocês vão estar acompanhando aí, ó. Já comecei aqui com o Punk Extensor, né? Vou fazer aqui três séries, hein rapaziada? Porém, eu não vou gravar todas as séries dos exercícios pro vídeo não ficar muito chato, né? Agora, rapaziada, acompanha aí. Agora, rapaziada, tamo fazendo aqui o Leg Press, hein? Vamos fazer aqui três séries aqui no Leg Press, hein? Se liga no peso aí, ó. Só bora pra cima, acompanha aí. Agora, rapaziada, tamo fazendo aqui o Afundo Barra Guiada, aí ó. Vamos fazer três séries com cada perna, hein? Começamos com a perna direita, agora nós vamos pra esquerda, hein? Acompanha aí, rapaziada, ó. Dez quilos de cada lado, hein? Só bora. Tchau, 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 tchau. Agora, rapaziada, eu vou tá fazendo aqui o agachamento com a Barra Livre, aí ó. Comecei aqui com dez quilos de cada lado e nesse treino aqui eu vou tá fazendo com progressão de carga, hein? Acompanha aí, rapaziada, as cargas aí e só bora, hein? Bora lá. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, rapaziada, vou estar fazendo aqui o banco flexor. Se liga, vou fazer aqui três séries. Se liga no peso, hein, rapaziada. Execução lenta. Só bora, acompanha aí como é que está o treino. E agora, rapaziada, vou estar fazendo aqui o banco extenso unilateral sem pausa, hein. Com cada perna, vou ter que fazer de dez repetição pra baixo, hein. E eu vou ter que fazer dez, depois nove repetição, depois oito. E assim vai até chegar a nenhum, hein. E assim vai ser com cada perna sem pausa. Porém, vai ser só uma única série só, hein. Acompanha aí, rapaziada. Só bora. E agora, rapaziada, o último exercício é esse daqui. Aqui, ó, panturrilha, leg press, 180, aí, ó. Vamos fazer aqui três séries também, hein. Acompanha aí, rapaziada. Bora. E é isso, né, rapaziada. Esses foram meus treinos aqui de perna, né. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, não se esqueça de deixar seu like, de estar se inscrevendo aqui no canal. Se você for novo por aqui, beleza? Comenta bastante aí embaixo. E é isso, rapaziada. Se vocês quiserem, posso estar trazendo mais vídeos de treino aqui no canal, hein. Comentem aí embaixo aí que eu posso estar trazendo, hein. E é isso, né, rapaziada. Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal. Se vocês foram novo por aqui, beleza? Feito isso, um grande abraço. Tamo junto. E até os próximos vídeos. É nóis. Valeu. E fui. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.